Você, David, obrigado. Boa noite pra você de casa. Agora, o NTV News. Patos de Minas bate recorde e registra mais de 700 novos casos da Covid-19. O número de internações sobe entre os patenses e aumenta ainda mais a quantidade de casos ativos. Polícia Rodoviária Federal faz apreensão de drogas avaliadas em cerca de 300 mil reais. Investigação da Polícia Civil desvenda assassinato de adolescente. Hemocentro de Patos de Minas continua com estoques de sangue em baixa. 100 anos da insulina. A descoberta da substância revolucionou o tratamento do diabetes no mundo. Futebol. Técnico do Atlético quer manter time com pegada de vencedor. No Cruzeiro, o treinador espera ver equipe intensa na estreia pelo estadual. O RT pega estrada para dar início à disputa do Campeonato Mineiro. Após o apelo, o alívio de quem conseguiu ajuda para prosseguir com tratamento médico. Idosa resgatada de incêndio em residência no bairro Jardim América. Tratamento de esgoto no distrito de Majorporto é alvo de reclamações. E após vazamentos de chaves PIX, o alerta para os cuidados com as transações eletrônicas. Agora no NTV News, que tem ainda a análise da notícia e muito mais informações. A Polícia Rodoviária Federal interceptou na manhã de hoje, na BR-365, em Patos de Minas, uma grande quantidade de maconha, além de rachixe e pasta base de cocaína. A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante um homem de 25 anos, natural do Ceará. Foi durante uma vistoria de um ônibus de turismo que a polícia encontrou num compartimento oculto do motorista, cocaína e rachixe. Logo em seguida, foi encontrada mais droga guardada no bagageiro do veículo. O compartimento oculto, embora seja de acesso de todos os passageiros, que fica no interior do ônibus, no compartimento que os passageiros viajam, foi localizado um quilo de substância análoga à cocaína e dois quilos de substância análoga ao rachixe. Ao entrevistarmos o autor do crime que não quis se identificar, a história contada foi a de que ele não sabia o que tinha dentro das caixas e acreditava se tratarem de livros. O rapaz me contratou para trazer essas caixas. Aí, na hora de eu colocar no bagageiro, eu perguntei o que era, ele tinha falado para mim que era livro. Então, para levar até o Iguatú, no Ceará, onde é o ponto final do ônibus. Só que aí, eu perguntei a ele e eu, a gente não pode abrir bagagem de ninguém, né? Aí, quando o policial abriu uma caixa que viu o que era e foi abrindo as outras, aí, no final, se tratava que era droga, né? Ainda que preso em flagrante, o autor alega não ter nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, a versão contada pelo rapaz é contraditória, uma vez que ele próprio se entrega para a polícia no momento em que a primeira quantia de drogas é encontrada. Ele disse às polícias que foi contratado lá em São Paulo, no Braz, para levar essa droga até Iguatú, no Ceará, e receberia 5 mil para concretizar o transporte. Ele disse também que acreditava se tratar de livros, né? Embora ele mesmo tenha havido uma contradição aí, que quando achou, ele já falou que era maconha, ele já sabia até a natureza da droga que ele transportava. O suspeito estava transportando drogas variadas e a pesagem constatou 306, 840 gramas de maconha e 1 quilo de pó e ainda 2 quilos de rachixe. O prejuízo ao tráfico de drogas é estimado em 300 mil reais. Um crime que resultou na morte de um adolescente ocorrido no ano de 2015 foi solucionado pela Polícia Civil em Patos de Minas. A Polícia Civil informou que foi elucidado o homicídio de um adolescente ocorrido em 10 de maio de 2015 em Patos de Minas. O criminoso teria matado Everton da Silva Cruz, de 16 anos, tendo como mandante um homem identificado como chefe da criminalidade na cidade. O acusado foi preso após determinação judicial. Ele estava sem autoria definida e através das informações que nós obtivemos durante esse prazo, nós conseguimos buscar testemunhas e outros dados que vieram apontar a autoria do delito. Segundo o delegado de homicídios Luiz Mauro Sampaio, foi apurado que dois indivíduos em uma motocicleta foram até a casa do alvo na rua Duque de Caxias, no bairro Brasil. O garupa da motocicleta desceu e assim entrou na residência onde estava o alvo, bem como a vítima do homicídio. Foi necessário muito empenho de todos os investigadores da Polícia Civil, para que a gente pudesse realmente saber com certeza, quase absoluta, com indícios muito fortes de que esse indivíduo e esses indivíduos, na verdade, teriam participado desse crime grave, bárbaro. O autor dos disparos, num primeiro momento, fingiu estar no local para comprar drogas, mas dentro de um curto prazo, sacou a arma de fogo apontando para um dos alvos. Na época, o criminoso estava usando uma tala de gesso na mão, onde empunhava a arma, de modo que a deixou a cair, pegando-a do chão, em seguida efetuando disparos contra o alvo principal. Não o acertando, veio a queimar roupa disparar contra Everton, causando a morte dele no local. O autor do crime foi embora para a residência de outros comparsas, que eram os seus incentivadores intelectuais, e o auxiliaram com a arma de fogo utilizada. Por meio das investigações da Polícia Civil, foi possível chegar aos autores do crime. As investigações, elas iniciaram através de dois projetos que nós temos da Polícia Civil aqui em Patos de Minas, que é o projeto Conter-H, que é o Controle Especial de Reincidência na questão de homicídios, que é a gente dar uma maior prioridade àqueles inquéritos que estão em um andamento mais demorado, muitas vezes porque as provas não apareceram de forma clara, mas que têm suspeitos, e esses suspeitos seriam suspeitos que já aparecem no nosso diário como pessoas que têm reiteração criminosa e continuam praticando crimes. Depois das investigações, houveram indícios claros de que um dos autores intelectuais eram um indivíduo com passagens por diversos crimes. Indivíduo que, segundo os indícios, tinha relações de poder até mesmo com organizações criminosas de outros estados. decidindo sobre a vida e a morte de pessoas. O mandante, nesse caso, teria sido um indivíduo com vasta carga criminosa e que tinha contato com organizações criminosas até de outros estados e fazia, segundo esses indícios, fazia essa verificação de quem vai viver e de quem vai morrer. Diante da situação descrita, foi representado ao Poder Judiciário pedido de prisão o que foi ferido. As investigações se encontram em fase final e outras pessoas podem vir a ser presas. Tentamos fazer o cumprimento do mandado de prisão desse indivíduo, mas ele veio a ter a sorte de conseguir fugir sem que a gente pudesse obter a prisão do mesmo, mas ele agora fica numa situação de foragido, com o mandado de prisão em aberto e a gente entende que a qualquer tempo, a qualquer momento, ele será preso e conduzido para que possa fazer as explicações necessárias junto ao Poder Judiciário. Depois do intervalo aqui do News, 100 anos de insulina. Descoberta da substância revolucionou o tratamento do diabetes no mundo. Hemocentro de Patos de Minas continua, com estoques de sangue em baixa. Com a quantidade de novos doentes, a demanda por testes para detectar a Covid-19 cresceu e o sistema público não tem conseguido atender a todos, tanto que teve que priorizar e quem deve ser submetido a estes testes. Mas uma nova remessa foi enviada aos municípios e a orientação do Estado é testar todos, inclusive casos leves. No centro de enfrentamento à Covid-19, em Patos de Minas, movimentação intensa de pessoas com sintomas gripais e respiratórios. Mas a Prefeitura avisou que só fará testes em casos graves ou pessoas internadas, pois não há exames suficientes para todo mundo. O diagnóstico de casos leves, moderados, será feito mediante análise clínica e avaliação dos sintomas apresentados, informou a Prefeitura. A nova orientação deixou muita gente perdida. Não poder fazer, eu não entendo. Cadê as verbas, gente? Certo? Aqui é um centro de triagem, de teste de Covid, justamente para nesses casos chegar aqui para o médico, simplesmente passar pela triagem, ah, os médicos vão te atender, porém não vão fazer um teste, vão te dar uma testada do médico e pronto. Nesta terça-feira, o governo de Minas anunciou o envio de mais testes ao municípios. Ao todo, serão 487.990. Patos de Minas vai receber 2.485. Os testes serão despachados pelos correios, com prazo de entrega estimado em 48 horas. A orientação da Secretaria de Saúde de Minas Gerais é que os testes rápidos de antígenos em distribuição deverão ser utilizados na testagem dos casos suspeitos de Covid-19, mesmo aqueles com a forma leve da doença. O hemocentro de Patos de Minas continua com baixa nos estoques de sangue. O aumento das infecções da Covid-19 e as chuvas intensas contribuíram para chegar a esta piora, ainda maior, na situação. A constância da chuva do mês de janeiro impactou várias áreas, inclusive o hemocentro de Patos de Minas. Com o estrago das estradas provocado pelos desabamentos, as caravanas de doadores não puderam vir e isso implicou negativamente o estoque do Hemominas. Além das chuvas, outros aspectos influenciaram na baixa de doadores, como a nova onda da Covid-19, por exemplo. Com a retomada intensa da circulação do vírus, muitas pessoas voltaram a se confinar, além de ficarem impedidas de realizar a doação de sangue. Aquelas pessoas que já tiveram, estão com Covid agora, devem fazer o período de convalescência, durante 15 dias eles já podem vir fazer a doação. Aquelas pessoas que tiveram contato com alguma pessoa com Covid que está sintomático agora, são 5 dias o período, é o período que se deixaria para que ele não tenha contato com outras pessoas e depois disso estaria liberado para poder fazer a doação. Segundo o coordenador do Hemocentro, Alfredo Dichini, a baixa do estoque é crítica de modo com que a população se prontifique o quanto antes para doar. Ele conta quem são as pessoas que podem se dirigir ao Hemocentro para a doação de sangue. Pessoas entre 16 e 18 anos podem doar desde que tenham autorização dos pais, acima de 18 anos ou de 18 até 60 anos são as pessoas que podem fazer a doação. De 60 até 69 anos podem fazer a doação desde que já tenham feito alguma doação no passado. E pessoas que tenham acima de 50 quilos de peso, seja abaixo de 120 quilos de peso, essas são pessoas que podem fazer a doação. O Hemocentro fica na rua Major Gote, número 1255, no bairro Centro, e funciona nas segundas-feiras a partir das 14 horas às 18 horas. E nos demais dias úteis, das 7 da manhã às 11 horas. O telefone para contato é o DDD 34 21 06 26 00. Realmente nós fazemos um apelo a todas aquelas pessoas que são aqui de Patos, que possam vir fazer a doação, seja a primeira vez, sejam pessoas que já fizeram doações, que voltem a fazer as doações porque são bastante necessárias. É melhor que seja feito o agendamento ou por telefone, ou melhor mesmo, seria pelo site da Emominas, emominas.mg.gov.br. Lá, inclusive, tem a aba para doação e dentro dessa aba de doação já tem a questão das explicações, das questões de algumas doenças ou procedimentos que devem ser, que restringem a possibilidade de doação. Uma descoberta que revolucionou o tratamento do diabetes e garantiu mais qualidade de vida aos pacientes completou 100 anos. A insulina já salvou inúmeras vidas e impulsionou avanços na medicina. Um feito que, além de ser celebrado, chama a atenção para a necessidade de se prevenir a doença. Bruno faz uso de insulina todos os dias. O futuro cineasta foi diagnosticado com diabetes tipo A aos 12 anos e, desde então, administra doses de ação lenta e rápida. A insulina é um hormônio que serve para transportar o açúcar do sangue e todo alimento que a gente come se transforma em açúcar, no sangue, e ela transporta para ser energia no nosso dia a dia. No meu caso, o pâncreas não faz isso. Então, eu tenho que pegar essa insulina de forma externa, já que ele não produz. Então, toda vez que eu me alimento, eu tenho que fazer o uso da insulina. Eu uso insulina, dois tipos de insulina, que normalmente os diabéticos usam. Uma de ação de insulina, que perdura durante o dia inteiro, e uma de ação rápida, que é toda vez que eu como. E isso dá uma média da quantidade de vezes esse alimento ao dia, né? Bruno tem esta qualidade de vida graças a uma descoberta centenária. Em 1921, pesquisadores do Canadá extraíram com sucesso a insulina do pâncreas de um cachorro. Os cientistas ganharam um prêmio Nobel de Medicina pelo feito. A técnica de extração e purificação da insulina foi aprimorada dois anos depois. Com este avanço e melhorias na produção, pessoas com diagnóstico de diabetes passaram a ter maior expectativa de vida. Porque o diabetes era uma doença terrível, dramática, porque as crianças tinham uma expectativa de vida média de 20 meses após o diagnóstico de diabetes tipo 1, antes da descoberta da insulina. E a descoberta da insulina foi verdadeiramente um milagre da ciência, né? Porque após a descoberta da insulina, o diabetes se tornou uma doença crônica. E hoje nós temos campeões olímpicos que têm diabetes tipo 1 e usam a insulina. Então a insulina realmente revolucionou a maneira como as pessoas lidam com essa doença que era devastadora naquele momento. E que passou a ser uma doença crônica em que a pessoa hoje tem condições com a evolução tecnológica que aconteceu ao longo desses anos, as diferentes formas de insulina, as tecnologias relacionadas. E hoje uma pessoa com diabetes tipo 1, quando bem capacitada, orientada, engajada no processo, ela pode ter uma vida praticamente normal. Entre 1930 e 1940, a insulina foi sintetizada, prolongando o tempo de ação e diminuindo a quantidade de aplicações diárias. Na década de 60, os cientistas entenderam que há vários tipos de diabetes e que o tipo 2 é o mais prevalente. A inovação da medicina agora está focada em abordar as características distintas dos diferentes tipos de diabetes e desenvolver medicamentos específicos para cada tratamento. A insulina NPH, que ela é a mais utilizada, ela tem uma durabilidade de efeito no corpo em média de 12 horas. E hoje nós já temos insulinas de ação ultralonga, que elas se depositam no tecido gorduroso e elas fazem um efeito no organismo por até 24 horas. Qual que é o benefício disso? É porque a gente reduz o número de aplicações diárias e isso aumenta o efeito da medicação no organismo. E a gente precisa de lembrar que o paciente diabético, ele é um paciente que muitas vezes ele pode descobrir essa doença ainda na infância, na adolescência, os pais podem ter dificuldade com esses filhos e a própria pessoa a aderir ao tratamento. Então, a tecnologia hoje da produção das insulinas, ela vem muito a favor do paciente. Apesar dos avanços da medicina, o número de pessoas que vivem com diabetes continua a crescer. A pandemia agravou este quadro. Segundo uma federação que monitora a doença no mundo, nos dois últimos anos, houve alta de quase 16% nos casos em adultos. Vários estudos apontam essa relação da pandemia com o aumento da taxa de sobrepeso e obesidade na população de uma forma geral. Isso tem uma relação direta com glicose sanguínea e com o diagnóstico de diabetes. E a mudança de hábitos também de atividade física, de trabalho, porque a partir do momento em que as pessoas passam a trabalhar mais dentro do ambiente domiciliar, isso também altera a dinâmica de atividade física, atividade corporal, de consumo de energia. E isso facilita essa mudança do equilíbrio do estado da doença também. Cuidar da saúde, muitas vezes, é saber de lidar com fragilidades. E você lidando bem com a sua fragilidade, você se faz forte para exatamente cuidar da sua saúde e perseguir os seus sonhos, que é a expressão máxima do que é o conceito de saúde. Ter saúde é ter energia e disposição para lutar pelos seus sonhos. E isso independe de você ter ou não o que usar a insulina, por exemplo. Se usa a insulina, aprenda que ela é a solução e não o problema. E vamos aprender a conviver com isso, que a gente vai ter uma vida plena como todas as pessoas. Daqui a pouco a gente fala de futebol. O técnico do Atlético quer manter time com pegada de vencedor. No Cruzeiro, o treinador espera haver equipe intensa na estreia pelo estadual. E a URT pegou estrada para dar início à disputa do Campeonato Mineiro. A URT embarcou para a capital na tarde de hoje para dar início à caminhada do clube no Campeonato Mineiro. A URT fez seu último treino no dia de hoje antes de jogar contra o primeiro adversário no Campeonato Mineiro. Logo após, eles partiram com destino a Belo Horizonte onde acontecerá a primeira partida deles no Campeonato. Fizemos uma excelente pré-temporada e graças a Deus amanhã vamos dar início ao nosso Campeonato e tenho certeza que vai ser um grande jogo. De um lado temos jogadores tranquilos aguardando o momento da partida e de outro temos aqueles que estão com aquele friozinho na barriga. Vamos dizer que é normal, o frio na barriga é o gostoso do futebol e no momento que acabar esse frio na barriga pode parar de jogar a bola. Mas o frio na barriga não pode atrapalhar, a concentração tem que estar sempre muito elevada para a gente conseguir esse resultado tão importante lá que vai ser de suma importância para a sequência do Campeonato. E também bate aquela ansiedade, que é normal do jogador quando você não tem mais aquele frio na barriga. Também você não poderia estar fazendo mais isso, mas todos estão preparados para fazer uma grande partida. Depois de chegarem ao destino, os jogadores ficarão em repouso total até o momento do jogo, para que possam entrar em campo descansados. O Mordial é o descanso, a gente fica no hotel, vamos descansar bastante para amanhã estar todo mundo com a perninha bem leve para fazer um grande jogo. A influência desse primeiro jogo para o time da URT é tamanha, uma vez que eles jogaram fora de casa contra o Cruzeiro, um adversário grande que é time de capital. A gente está na expectativa grande aí, nessa ansiedade aí para essa estrela de amanhã. Sabemos que é uma grande equipe, que é a equipe do Cruzeiro, mas a gente, graças a Deus, tivemos uma excelente preparação aí com o Dane na parte física, com o professor na parte técnica. E estamos bastante preparados aí para enfrentar essa grande equipe. Nós vamos em busca da vitória, vamos em busca da vitória. Nós sabemos que o Cruzeiro, não tenho nem o que falar, é uma grande equipe, mas juntos, fazendo aquilo que o professor Farjado nos passou, vamos procurar fazer uma excelente partida. O adversário é o Cruzeiro, né? Após o Ronaldo ter realizado o pagamento do transfer ban na FIFA, com recursos próprios, segundo informações do clube, um pouco mais de tranquilidade para começar o estadual e otimismo entre comissão técnica e jogadores. Tendo apenas um dia para a estreia no Mineiro, o treinador Celeste falou sobre o que pode ser preparado para esse início de campeonato. Estamos optimistas, que vai sair tudo bem no transfer ban, que vai dar tempo. E o que nós trabalhamos mais, desde o começo do primeiro dia e tudo, trabalhamos muito na intensidade, né? Que temos que trocar, que é o mais difícil. Então, estamos trabalhando muito isso, mas mobilidade técnico-táctica muito importante para ir pegando rápido os jogadores que não queremos. Mas eu quero que amanhã se veja um time intenso. Mas vamos ver o que aguante o time o maior tempo possível no campo, com muita intensidade, porque é o primeiro jogo que vamos jogar, vamos fazer. Então, eu quero que vayam pegando muito isso. E depois vamos ver muito... Intentar pegar a bola, virar muito a bola e nada. E isso você vai vendo, essa boa saída do goleiro, tudo o que nós gostamos, você tem que ir vendo a partir de amanhã. Mas é o primeiro jogo, e o que eu gostaria muito é que o time já se veja diferente com a intensidade. O lateral direito Gabriel Dias, que acaba de chegar ao clube, disse que está à disposição do técnico Paulo Pesolano para tentar recuperar o tempo perdido e brigar por uma vaga no time estrelado. Tenho preferência, assim, de função, né? O que o professor achar que deve fazer durante o jogo ou me colocar, eu vou estar à disposição para que eu possa ajudar ele, ajudar meus companheiros, ajudar o Cruzeiro. Então, eu fico feliz de poder estar atuando nas duas. Mas, claro que a preferência é vir contratado como lateral, né? Mas, como falando, não tenho preferência de posição. Gabriel falou ainda sobre ter escolhido o Cruzeiro e de suas condições físicas para começar a atuar pela Raposa. Sobre a disposição, né? Eu cheguei depois, então, claro que eu fiquei fazendo uma parte física a mais, treino, um trabalho de força a mais, né? E sobre a escolha, não tenho o que dizer, é um clube gigante, cheio de ídolos, história. É claro que o Ronaldo, estando na frente, a gente sabe da mudança que ele quer colocar no clube, a mudança que ele quer fazer, de pensamentos, né? A gente sabe que, infelizmente, o Cruzeiro estava vivendo uma fase difícil financeiramente, todo mundo sabe disso, né? Não é um esconderijo para ninguém. E o Ronaldo tenta com essa ideia, junto com a SAF, de tentar ajudar o Cruzeiro a se manter, regularizar, né? A questão de... de dinheiro, essas coisas, né? Mas, claro que a grandeza do Ronaldo, a grandeza que o Cruzeiro tem, como ele disse, ninguém é maior que o Cruzeiro. E eu vim, com certeza, também, por conta da história que o clube tem, dos títulos, dos ídolos. Então, por isso que eu escolhi. Eu vim para o Cruzeiro. No Atlético tem desafio bom, né? Na briga de jogadores pela titularidade e teve também apresentação oficial com coletiva para o novo comandante Alvinegro. O atacante Ademir, ex-América, é uma das novidades para a temporada no Galo. Apresentado como novo reforço, o jogador de 26 anos assinou o contrato até dezembro de 2024. Ele falou sobre o desafio para conseguir a titularidade, concorrendo com Xavarino e Eduardo Vargas, jogadores de seleção. Primeiramente, muito feliz, né? De fazer parte. Estamos aqui trabalhando para buscar o nosso espaço. Eu tenho certeza que quem vai sair vitorioso é o grupo, né? É o clube. Com essas peças de tanta qualidade. Então, é trabalhar, ter tranquilidade, respeitar o treinador, a escolha dele. E continuar buscando o meu espaço aqui, que eu tenho a ajudar muito o clube nesse ano. A gente sabe que tem vários jogos, então, tem certeza que a minha hora vai chegar. O jogador disse que quer conquistar o seu espaço e apontou em qual lado gostaria de atuar na equipe atleticana. Me sinto mais à vontade pela direita, né? Mas se o professor optar por jogar pela esquerda, eu vou estar à disposição dele. Como eu disse, eu estou aqui para ajudar, para buscar o meu espaço, independente de onde seja. E esse é o meu pensamento hoje. E quem foi oficialmente apresentado em coletiva nesta terça-feira é o treinador Antonio El Turco Mohamed. O técnico argentino disse que pretende continuar com o plano vencedor do Atlético, considerando ser este o maior desafio de sua carreira. Estou muito agradecido com o presidente, com toda a diretiva, com toda a massa do Calo. Muito agradecido por as mostras de carinho e por entregarme a possibilidade de dirigir um equipe campeão. Campeão de Brasil. É uma grande oportunidade para mim. E estou muito feliz, muito feliz e espero poder continuar com a sucessão de títulos, que o manter o equipe ganador, que o coletivo siga sendo muito forte, muito forte e espero ter muito sucesso aqui em Belo Horizonte. A seguir aqui no News tem a análise da notícia. Patos de Minas bate recorde e registra mais de 700 novos casos da Covid. O número de internações sobe entre os patenses e aumenta a quantidade de casos ativos. Após o apelo, o alívio de quem conseguiu ajuda para prosseguir com o tratamento médico. Há alguns meses nós mostramos o desespero de uma moradora de Patos de Minas que precisava com urgência fazer cirurgia de hérnia de disco. Sem vaga no sistema público, o jeito foi apelar por ajuda. A Vanilda conseguiu juntar o dinheiro e realizar o procedimento. A hérnia de disco é uma doença muito comum e tem mais de 2 milhões de casos diagnosticados por ano. Ela acontece quando uma porção do disco intervertebral na coluna comprime um nervo, causando muito desconforto. Vanilda Lopes, de 47 anos, foi submetida a uma cirurgia de hérnia de disco em dezembro de 2021, após muito sofrimento. No ato da cirurgia, teve uma pequena complicação, porque devido a hérnia estar muito grande, mexeu em uma membrana que não poderia ter mexido nessa. E os músculos não iam ficar expostos. Mas aí, como se diz, a eficiência dos médicos hoje é muito grande. Eles conseguiram dar os micropontos que eles falam, né? E conseguiu pôr essa membrana no lugar de novo. Eu fiquei hospitalizada mais dias, porque eu não poderia estar saindo, devido ao risco desses pontos virem a romper e dar alguma complicação. Igual o médico falou, talvez até ficar numa cadeira de roda, uma coisa assim. Mas graças a Deus, Deus é maior e hoje eu estou aqui. A cirurgia dela ficou no valor de R$ 10.160,00, sendo incluso hospedagem, anestesista e equipe cirúrgica. A quantia foi parcialmente arrecadada e agora faltam R$ 2.500,00. Para quitar a dívida, ela está fazendo uma rifa em que será sorteada uma geladeira com uma porta e o resultado sairá no dia 27 de março de 2022, às 18h, na Praça do Coreto. Além de pedir o apoio da população, ela agradece a todos que ajudaram nesse momento tão delicado. Ainda tem um restante para acabar de quitar da cirurgia e contar com a população. Quem puder estar me ajudando, comprando as rifas para me ajudar, eu venho de novo agradecer muito todas as pessoas que me ajudaram e quem ainda puder continuar me ajudando, eu agradeço muito, mas muito mesmo. Porque graças a Deus, eu estou em casa, estou recuperando, bem da cirurgia, não estou sentindo dor nenhuma, mas graças a Deus, porque era uma dor muito terrível e graças a Deus, eu estou super bem, só recuperar agora e em vida que segue. Hora da análise da notícia aqui no NTV News, comigo o apresentador, jornalista Gui Boaventura, abrindo a nossa análise de hoje com essa boa notícia da Vanilda que conseguiu aí. A gente fez a reportagem, ela foi atrás, pediu ajuda e a população atendeu. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odaí, boa noite ao nosso telespectador. O que, e eu estou fazendo uma viagem aqui em todos os problemas que a gente apresenta aqui na nossa programação, nos jornais, no programa, e fico, eu fico cada vez mais triste, sabe, eu fico muito triste porque isso era para ser uma coisa natural, para as pessoas terem um atendimento natural no serviço público de saúde, o poder público devia atender, pelo menos nesses três itens, que é segurança, educação e saúde, deveria atender a população de uma maneira mais proativa, de uma maneira mais rápida, mais eficaz e mais de prontidão, está aí de prontidão. Preciso das pessoas correrem atrás. O outro lado da moeda, esse é um lado da moeda aí que foi apresentado pela sua matéria, Odaí, e o outro lado da moeda é o que nós vimos hoje, a foto do seu Anísio, do problema que nós apresentamos ontem aqui, hoje eu tomei conhecimento de uma foto, vi uma foto do seu Anísio, naquela condição, uma condição, podemos dizer que praticamente terminal, porque ele foi mandado para casa pelo hospital, porque não tinha mais recursos, de acordo com a informação da própria família, e aí ele naquela situação no corredor da UPA sendo atendido lá no corredor da UPA. Então, é muito triste isso, é saber que a população de um país é tratada dessa maneira num sistema que tinha tudo para ser e ele é do papel, ele é na parte que funciona dele, o melhor sistema do mundo, sistema de saúde pública do mundo, que é o SUS. O projeto inicial do SUS era um negócio assim, fantástico, depois foram deturpando, tirando coisa, colocando outras e mudou muita coisa do projeto inicial. Mas nós temos um projeto de atendimento público de saúde fantástico e é lamentável que a gente tem que ficar população acudindo daqui, acudindo dali, quando a pessoa cai, realmente, tem que ser ali para ser atendido pelo SUS, não tem outro recurso, tem que ser atendido pelo poder público e aí não vai, as pessoas perecem e padecem nas filas, nos corredores, nos hospitais, coisa que não dá para engolir. Se a gente fizer um levantamento, você citou o SUS, a gente fizer um levantamento, ao longo das décadas os governos, eles foram aí, ao invés de incrementar o SUS, eles foram retirando do SUS. e aí todo esse impacto é aqui na ponta de baixo, é numa situação como essa, quando você tem aí um agravamento de procura pela saúde e aí você impacta justamente nesta falta de gerenciamento e de respeito à saúde pública quando falta dinheiro, falta gerenciamento, falta disponibilidade, inclusive, de médicos. O bumbo toca lá em cima, mas treme é aqui embaixo. É na ponta, né? É na ponta. Vamos atualizar os números da Covid-19, vamos colocar aí na tela os números, aqui em Patos de Menas, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados mais de 700 novos casos da doença em comparação ao informe anterior, ou seja, nós temos aí um novo recorde, elevando aí para 22.338 a quantidade de infectados desde o início da pandemia, os dados mostram que 2.084 doentes se recuperam em casa, ou seja, esses casos ativos estão cada vez maiores, ontem nós tínhamos os casos ativos um pouco menos de casos ativos se tratando em casa, eram aí 1.413, hoje 2.084, pelo menos 26 patentes estão internados, 20 deles em leitos clínicos e 6 pacientes em UTIs. Não foram confirmados os novos óbitos até o momento, e 19.671 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Vamos dar uma analisada também na ocupação hospitalar com os boletins de ontem e de hoje, a gente percebe ali essa movimentação que a gente tem entre os atendimentos, pessoas que progridem para a Covid, nós temos ali um número maior de pessoas em leitos clínicos, temos também um número maior de pessoas em UTIs, esses números aí levam em conta pessoas que são atendidas não só moradores de patos como também de outros municípios que vêm ser atendidos em patos de minas, olhando ali esse total de leitos e agora a Prefeitura coloca esse total de leitos para todas as doenças, o que mostra esse impacto. Nos clínicos, a disponibilidade é de 194, 146 deles estão ocupados. Nas UTIs, disponíveis 72 e 46 estão ocupados e a gente continua aqui acompanhando e chamando atenção para essa elevação nos números não só de casos confirmados, mas também na ocupação de leitos. Quero fazer alguma observação, eu queria que o Vinícius colocasse de novo esse último quadro no ar aí só para fazer uma observação, porque isso aí que está sendo mostrado pela Prefeitura de Patos de Minas é uma absurda tapeação, porque nós não temos o índice de ocupação dos leitos, estão escondendo o quê? A falta de leito que nós temos hoje, porque isso foi repassado para Santa Casa, é isso que nós estamos tentando esconder? Ou estamos tentando engalobar o quê? Ou estamos tentando esconder o quê? Por que divulgar esses números? Porque, para mim, representa uma coisa, mas às vezes para o telespectador não diz nada saber que nós estamos com 24 leitos clínicos ocupados, pessoas, 24 pessoas internadas em leitos clínicos, 7 pessoas estão em UTI. E outra coisa, colocar no painel da COVID, casos COVID-19 Patos de Minas, o título está lá em cima, colocar ali ocupação total de leito, entre parênteses, todas as doenças, é para quê? É para desviar a atenção? E se for para desviar a atenção, do quê? Onde está o percentual de ocupação para a gente saber se tem vagas em leitos de UTI, se tem vagas e quantas elas são e qual o percentual que é também nos leitos clínicos, por exemplo. Agora, em relação à doença em si, à contaminação em si, à COVID-19 em si, nós temos uma contaminação muito maior, que nós temos mais de 2 mil casos de pessoas se recuperando e fazendo o seu tratamento em casa, no ano passado, quando nós tínhamos esse número de gente se recuperando em casa, contaminados se recuperando em casa, quando nós tínhamos um índice de mais de 700 pessoas contaminadas num período curto de tempo, nós tínhamos um número muito maior de mortes. Hoje, nós temos um número em relação à pandemia no ano passado, nós temos um número relativamente pequeno de mortes. Isso nos dá um certo alívio, mas é só um pequeno alívio, porque a gente sabe que existem várias pessoas que não completaram o ciclo da vacina, várias pessoas que nem se vacinaram ainda e essas pessoas correm risco de morrer pegando o coronavírus sendo acometido pela covid-19. Então, é lamentável isso, porque se nós estivéssemos com uma população já totalmente vacinada, provavelmente nós teríamos uma morte aqui, outra ali, por uma questão alheia ao efeito inclusive que é proposto pela vacina. Então, nos dá um certo alívio, dizendo que nós ainda não conseguimos achar a solução, nós ainda não temos a solução para a pandemia nas mãos, mas estamos no caminho certo. É só trilhar esse caminho aí, o caminho é o caminho da vacina, está mais do que comprovado esses números que nós estamos apresentando para você hoje. Enquanto isso, vamos nos cuidando até que todo mundo possa estar imunizado. Vamos fazer uma parada bem rápida aqui no News, depois de intervalo, idosa resgatada de incêndio em residência no bairro Jardim América. Após vazamentos de chaves Pixo alerta para os cuidados com as transações eletrônicas e tratamento de esgoto no distrito de Majoporto é alvo de muitas reclamações. Uma idosa foi salva por vizinhos durante incêndio no bairro Jardim América. Na tarde de hoje em Patos de Minas, o fogo teve início em um veículo que estava na garagem do imóvel. A idosa de 84 anos estava no interior da casa quando o incêndio teve início em um automóvel Gol que estava na garagem do imóvel situado na rua Ipanema no bairro Jardim América. Graças a um transeunte a senhora foi informada e conseguiu deixar a residência antes que as chamas se espalhassem. Em seguida os vizinhos começaram a combater as chamas enquanto aguardavam pela chegada do corpo de bombeiros. Foi acionado a princípio falando que tinha um incêndio num veículo numa casa deslocamos até o local chegando lá já encontramos o carro fora da garagem da casa incendiado ainda e os vizinhos tentando apagar o incêndio com a mangueira de jardim. No chão da garagem marca de um dos pneus que derreteu com a ação do fogo as paredes totalmente chamuscadas as chamas danificaram completamente o carro e atingiram a garagem comprometendo o teto e ainda adentrou na cozinha destruindo o forro de PVC o incêndio também trincou os vidros à porta da sala e da janela da cozinha um micro-ondas e um forno elétrico também foram danificados Nós armamos o estabelecimento lá com a mangueira fizemos o restante do combate a incêndio e rescaldo do veículo e rescaldo da parede da garagem da casa que incendiou A idosa reside com o marido que não estava em casa no momento do incêndio Ela não chegou a se ferir Sem ferimentos sem feridos Tinha uma senhora na casa Ela foi amparada pelos vizinhos estava um pouco nervosa mas não quis ser conduzida para o pronto-socorro O auxílio dos vizinhos garantiu que a idosa se salvasse das chamas Porém, a recomendação do sargento Ebert é de que os bombeiros sejam acionados pelo telefone 193 em qualquer situação de incêndio antes mesmo que os populares tentem debelar os fogos O princípio o ideal é que seja chamado o corte bombeiro o mais rápido possível para a gente estar chegando mais rápido na ocorrência tentando minimizar os danos Agora a gente mostra a reclamação de uma moradora do distrito de Major Porto relacionada ao tratamento de esgoto Uma moradora do distrito Major Porto entrou em contato com a nossa equipe para falar sobre a situação da central de tratamento de esgoto no local Em 2019 era para a Copaz ter feito uma reforma nessa central de tratamento de esgoto que já está trincada do lado que já está trincada embaixo e tinha uma data parece que no Ministério Público alguma coisa assim tipo lá presinho e está fazendo esse reparo aí veio e só fez uma pintura por fora dessas caixas Segundo a mulher o local está com odor bem forte e cheio de insetos o que incomoda os moradores Como está trincada e está vazando tem um bueiro enorme cheio dessa água azulada e está um mau cheiro terrível muito pernilongo e depois do enchente que chegou a cobrir a Copaz nem vim para dar uma olhada para ver como estava não apareceu não Em nota a Copaz informou ao jornalismo da NTV que o sistema de esgotamento sanitário de Major Porto está operando normalmente nesta terça-feira O texto diz que na última quinta-feira a empresa registrou um extravasamento de esgoto na rua Divina Ferreira nas proximidades da estação de tratamento da localidade o que teria ocasionado mau cheiro mas que a situação foi regularizada no mesmo dia Ainda conforme a companhia o problema foi decorrente da canalização irregular de água pluvial para as redes coletoras A Copaz também ressaltou que as obras para ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário do distrito estão em andamento meu caro Gui Boaventura Vamos falar de outra coisa não Porque aquela se tem a imagem aí coloca o Vinícius coloca aí a imagem do início da matéria para a gente mostrar porque eu quero perguntar se é essa a estação de lá não é tratamento é tratamento de esgoto coleta porque isso aí é uma estação olha isso aí eu não posso falar que isso aí é uma uma estação de coleta de tratamento seja lá do que for da Copaz não não posso falar isso olha aí tem coisa correndo a céu aberto aí sabe é um absurdo apresentar essas imagens e receber da Copaz esse tipo de justificativa uma outra coisa é essa famosa reclamação de que tem outra rede sendo colocada mas não é ela que toma conta não não é ela que faz essa essa captação não é ela que é responsável pelo funcionamento da rede de captação de esgoto nas casas das pessoas ou pelo menos a que tem até chegar próximo ali a residência da pessoa para ser ligado o esgoto numa rede ah não mas tem ligação em rede pluvial mas não é ela que tem que fazer essa fiscalização não é ela que tem que tomar conta da rede para os problemas que incidirem sobre essa rede não perturbarem a população e estarem ao alcance da Copaz para a solução ela dá justificativa de um problema que é dela eu acho que nós já estamos cansados desse tipo de coisa nós já vivemos isso demais e já estamos cansados desse tipo de coisa e aguardando aí a famosa solução que o prefeito prometeu no final do ano passado a população está boquiaberta esperando e esses problemas diante da declaração do prefeito no final no encerramento da CPI da Copaz na Câmara Municipal de Patos de Minas isso é um problema pequeno porque isso é um problema que vai ser solucionado com uma atitude definitiva da prefeitura de Patos de Minas mostrar essas imagens e falar que isso é uma estação de tratamento de esgoto primeiro não é uma estação de tratamento de esgoto e segundo que aquilo ali é uma instalação deprimente é uma isso aí é uma instalação deprimente cheia de defeitos cheia de vazamento e é para aí que coletam o esgoto lá de da comunidade lá do distrito é é para aí é para essa coisa que está aí é que é levado o esgoto canalizado o esgoto do distrito de Majoporto infelizmente a gente tem que falar desse assunto que é o que se apresenta para o momento mas isso é uma vergonha vai muito mal né esse assunto nos chegou por meio do nosso whatsapp que é utilizado pelos telespectadores da NTV e quem tiver outras denúncias pode também caminhar aí por meio do nosso whatsapp 999474515 para que você possa ter voz e falar do que está acontecendo na sua comunidade no seu bairro e que a gente vai aqui apurar e buscar as informações acerca dessas situações que acabam afetando tantas comunidades Gui amanhã a gente se encontra novamente obrigado pela participação de hoje a análise fica por aqui obrigado boa noite Odair boa noite ao nosso telespectador boa noite para você obrigado pela companhia até amanhã tchau Obrigado.